Meus amigos, estamos de retorno aqui com o nosso programa de Tudo um Pouco na TV Galega e Imagens da Cidade. Muito obrigado para você que ligou agora a sua TV, está assistindo a gente. Fico feliz. Hoje nós estamos conversando aqui com o pessoal da Biossemiar. José Carlos está aqui com a gente aqui, explicando como é que esse novo trabalho que está surgindo aí para acabar de uma vez por todas as erosões. José Carlos, você falou para mim que o importante, você disse que vocês têm os seus parceiros que levam até o consumidor, no caso, seria isso? Perfeito. A Biossemiar tem a rede de clientes dela, que são os aplicadores. Então a gente produz o biomux, distribuímos, revendemos o mix de semente, o fertilizante, o adubo, que o nosso adubo a gente tem o organo mineral, que também não é somente o fertilizante químico. E esses aplicadores, esses clientes da Biossemiar, é onde fazem a aplicação final para a empreiteira, para o DENIT, para o empreendedor dos loteamentos. Esses sim fazem a aplicação final lá no campo, lá na coisa. Porém, a Biossemiar dá todo o apoio para o aplicador, para ter o melhor resultado da germinação, o melhor resultado para conter a erosão. Pois é, e até nós estamos mostrando aí, daqui a pouco o Tiaguinho mostra para vocês aí, como é que é, parece uma mangueira forte, com tudo já misturado? Sim, imagina o bombeiro apagando um incêndio. Então o senhor vai ter ali, ao invés de sair somente a água, você sai pela mangueira, pelo bico, pela mangueira, a mistura entre água, um biomuxo, sementes e fertilizante. E essa mistura é que gruda no barranco. Então você pode ter um barranco com uma inclinação, como hoje pode ser visto, vertical, ela vai grudar no barranco e vai nascer o produto, o mix de sementes. Isso, muito bem. E vocês estão fazendo estudos assim, por exemplo, vocês têm pessoal que vai caminhando por aí, depois de uma chuva bem forte, como já aconteceu, às vezes eu ia daqui para Brússia, por exemplo, via lá aquelas terras que caíram todas, ficavam aquele pelado, aquele negócio ali. Vocês têm condições de levar o proprietário dessa terra, essa proposta de evitar esse tipo de erosão? Temos. Hoje a Biossemiar tem a equipe comercial, que faz todo esse trabalho. Você é o Lucas que comanda isso? Isso, o Lucas, ele é o nosso. O Lucas está aqui com a gente também, está aqui só de olho, ele parece uma coruza, olha o trono ali. O Lucas é responsável por essa parte. Sim. Onde ele vai tanto atender a demanda do cliente final, que seria o cliente onde será aplicado a técnica de hidro-semeadura, como atender os aplicadores. Olha só, que bom, que bonito. Agora, uma curiosidade minha, José Carlos, vocês vão pegar o palmito, vão cortar ele, é picado numa máquina, como é que é o começo do processo? Então, o processo, seu Nataniel, ele é, a gente busca a casca do palmito lá no fabricante de conserva. Então, a gente leva os nossos containers, os nossos caminhões de containers, o produtor do palmito carrega o container e vem para a fábrica. Na fábrica, nós temos quatro processos que são de suma importância. O primeiro deles é a picagem, então ele passa por uma etapa de trituração. O segundo é a etapa de desfibramento. Então, eu vou ter um cavaco de mais ou menos 12 milímetros, 12, 1 centímetro de tamanho. Aí ele passa por um disco que esfacela, como se fosse uma carne moída, um moedor de carne moída. Como se fosse uma farinha grossa. Isso, uma farinha grossa. Aí, na etapa posterior, eu vou ter um secador, porque ele é úmido, né? O palmito, ele tem bastante água e tal. Então, a gente passa pelo secador. E na etapa final seria a embalagem, onde a gente tem uma embalagem hoje de 18 quilos. Então, ele sai como se fosse uma farinha grossa. Não seria uma serragem, mas ele é uma espécie de substrato. Sim. Um substrato, né? Onde não é utilizado nenhum produto químico. A gente não utiliza tudo orgânico. Pois é. Eu tomei conhecimento, quando visitava a fazenda de um amigo, que ele fabricava palmito, mas era diferente. Ele pegava e fazia uma junção entre a palmeira real e a pupunha. Porque o palmito jussara, que é o oficial, o original, você cortou, não nasce mais. E se você fizer a junção entre a palmeira real e a pupunha, ela dura 4 ou 5 cortes. Escolar os dois caroços, tanto da palmeira real quanto da pupunha. E dá um palmito também um pouco mais doce do que o palmito original. E às vezes eles levavam para o gado, e depois o gado ficava inchado, porque esse tipo de coisa o gado não aceita. Então, por isso que agora eles vão armazenando e vocês vão com o vasilhão buscar. Isso. Para aproveitar. Para aproveitar. Porque até a não existência da bio-semear, isso era destinado em alguns locais, tipo um depósito, um barranco, uma beira de estrada, nos municípios onde tem a indústria de conserva do palmito. E a partir desse momento que nasce a bio-semear, a gente começa a coletar esse resíduo que era ser jogado fora, que é um resíduo gerado pela indústria da conserva. Então, um número, senhor Nataniel. Hoje a nossa região gera em torno de 200 toneladas de casca de palmito. Olha só. Então o senhor imagina 200 toneladas todo dia. Então isso passa a ser um problema ambiental. Então a gente está amenizando esse problema. E vocês têm como armazenar esse produto? O produto, a casca do palmito, ela é coletada no dia e processada no mesmo dia ou no máximo em dois dias. A gente não armazena o produto. Não, mas eu digo o depois de pronto. Ah, sim. Depois de pronto, sim. Tem como botar em tonéis, algum outro semelhante. O nosso produto, ele é enfardado em sacos. Sacos especiais. Sacos especiais, sacos de 18 quilos. Então hoje ele tem... Como ele é um produto orgânico, ele não tem... Como é que eu posso explicar? Tem um prazo, não? Não. Não tem prazo? Não, hoje ele não tem um prazo. Ele não... Que não vai apodrecer no saco. Ele não apodrece hoje no saco. Somente ele entra no processo de composição pós aplicação. Não tem assim, por exemplo, uma duração, um ano, dois? A gente estima hoje em torno de um a dois anos o prazo de validade do nosso produto. Olha só, rapaz, então... Bom, e onde é que fica a empresa de vocês ficando aí? A empresa, a Biossemiar, fica sediada em Luiz Alves. Luiz Alves? Luiz Alves, pertinho. Ela fica ali no braço Serafim. Quero agradecer a cidade, né? Por nos recebermos muito bem. Sempre fomos muito bem atendidos pelo município de Luiz Alves. Está sediada ali no braço Serafim. Chegando a Luiz Alves. Mandar um abraço lá pro meu amigo Silvio, que mora lá no... como é que é? O Morro dos Monos. Que é naquela região ali da... Que vai pra São João de Itaperiú, por ali. Ele tá assistindo o nosso programa, sempre assistindo o nosso programa via internet. E também para o Alvacir. O Alvacir, ele trabalha ali com o pessoal do Bilar. Cachaça Bilar, do meu amigo Márcio. Um abraço lá pra toda essa gente. Eu tenho um monte de amigos aí no Luiz Alves que assistem a gente. Grande abraço pra vocês aí. A Biossemiar, ela fica a 300 metros antes da Birling. Do Márcio ali. É. Isso. Olha só. Também próximo. Ali pra próxima a igreja, cemitério. Isso. Ali na comunidade do braço Serafim mesmo. Tem umas madeireiras, tem depois cemitério, tem um mercadinho por ali. Do lado do mercadinho. Ah, aquela empresa que comprou aquela casa bonita de dois modais. Isso, ali mesmo. Ali mesmo. Eu tinha um sonho de comprar aquela casa, rapaz. Porque parece que corre água lá nos fundos, não corre? Corre. Tem uma cachoeira atrás lá. Olha só. Pois é. Aquela casa, seu Nataniel, ela é centenária. Sim, sim. Centenária. Eu digo, eu dizia brincando lá pro Ataíde que eu queria comprar essa casa pra mim aí, fazer, me morar aqui, porque é pertinho de Blumenau, pertinho de Itajaí e tal. Brincando, porque não ia ter condições de comprar uma casa daquela aí. Mas que, pois é, agora modificou aquilo ali. A casa foi reformada pelo jeito e já construiu mais um galpão lá atrás, uma coisa assim, né? Sim, hoje a casa foi toda reformada, mas porém foi mantido a originalidade da casa, né? A gente não mudou em nada. Sim. E foi construído um galpão hoje de dois mil metros quadrados. É, eu vi. Inclusive, tem uma lombadinha ali, né? Na frente. Na frente da casa. Pra olhar lá pra empresa. Aquela coisa, rapaz. Olha só que legal. Bom, e a clientela como é que tá? A clientela hoje, ela tá em expansão. O mercado da hidro-semeadura no Brasil é um segmento novo, né? Quando a gente fala novo, nós estamos aí falando em 15 anos de existência no país. Mais específico em 5 anos que deu um crescimento maior. Que houve a necessidade da hidro-semeadura. Então, hoje, a clientela, a gente atende a nível Brasil. Então, desde a nossa região aqui, Blumenau e região... Se tiver que ir lá no Acre, vocês vão. Nós vamos pro Acre. Hoje, nós temos clientes em Minas Gerais. Nós temos clientes em São Paulo, Rio Grande do Sul. Nós estamos com clientes no Mato Grosso. E aí, o Rio Grande do Sul agora, com essas interpéries negativas que aconteceram há meses atrás aí, vão precisar muito de vocês, né? Vão. É um mercado que a gente tá buscando, né? Bastante. É o Rio Grande do Sul. Pois é. E você disse que pode ser um barranco vertical, joga aquela mangueira, já com o produto pronto, misturado, palmito, mais isso, mais aquilo, e ela já gruda ali. Você disse que três, quatro semanas já tá brotando, dois dias? Sim. Vamos dar uma repensada nisso aí, porque isso é importante o telespectador saber. Tem muitos empresários aí que estão nos assistindo. Pode nos copiar aí, que nós vamos mostrar pra vocês melhor como é que funciona isso. Mas, espera um pouquinho aí. Nós vamos em um intervalo comercial e já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.